Chorreu, acabou de chover Olha a quantidade de frango d'água São dois Estão tudo com medo 4, 6, 7 8 9, 10 11, 12 Tem uns quero quero Metido aí no meio Tem mais um aqui Tem mais um ali Na beira do pneu Bora Tem mais uma garça ali Lá na frente tem um jacaré E os periquitos Olha os periquitos de mangueira Fazendo a festa Um monte ali de baia Garibaldi Vou lá filmar É um show É uma cacetada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 10 10 frangos d'água Na orla da lagoa em Panamiru Chegou uma garça intrometida lá no meio Ferreira 7, 9, 10 11, 12 1, 12 15 遊